Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje eu quero falar com vocês sobre uma questão bastante interessante. Nós sabemos que os juizados especiais cíveis são, sem sombra de dúvidas, a porta de entrada de muitas das ações que tratam sobre direito do consumidor. Nós temos em trâmite na Câmara, no Senado, na verdade, um projeto de lei que está pretendendo alterar a Lei nº 9.099, de 1995, atribuindo às pessoas que não tiverem a comprovação de pedido de justiça gratuita o dever de pagar o valor de oficial de justiça. Nós sabemos que hoje, para que nós possamos fazer o ingresso de uma ação no Juizado Especial, basta que você, se até 40 vezes o valor do salário mínimo, de até 20 sem advogado, de 20 a 40 com advogado, faça uma petição junto aos juizados especiais e requeiram aí o que vocês entendem ser direito de vocês. A discussão toda é que a gente sabe que o Juizado Especial teria a finalidade de ser salary e de resolver essas questões de uma maneira mais rápida, mas, infelizmente, o que se percebe é que há um número crescente de ações nos juizados e, por isso, se tem aí um acúmulo de trabalho nos juizados, onde praticamente a grande maioria das demandas versam sobre o direito do consumidor. Eu vou mostrar para vocês aqui o projeto de lei que trata a esse respeito. Esse projeto de lei é o projeto 227 de 2018, proposto pelo senador Hélio José e a ideia dele é alterar o artigo 54 da Lei nº 9.099 para dizer que, sendo necessário o cumprimento dos atos judiciais por oficial de justiça, deverá a parte interessada antecipar o valor necessário ao custeio da diligência, salvo se for beneficiada a justiça gratuita, conforme o artigo 98 da Lei nº 3.105. A justificativa que vocês podem ver quer dizer que os oficiais de justiça, via de regra hoje, têm tido prejuízo, inclusive, no cumprimento das questões dos mandados que são dos juizados especiais e isso, ao ver do senador, seria um reembolso de despesa. E aí, neste caso, nós teremos a justificativa para poder fazer esse pagamento do oficial de justiça. Com isso, meninos, nós teremos uma alteração na proposta da Lei nº 9.099, porque normalmente não se requer, na primeira fase da ação da Lei nº 9.099, dos juizados especiais, justiça gratuita. Só se requer, eventualmente, quando a pessoa não tem dinheiro para pagar as custas de um eventual recurso que ela queira interpor. Então, fiquem atentos aí a essa possível alteração da lei. Esse projeto de lei está esperando para ser analisado. E a gente sabe que os juizados especiais têm uma afinidade muito grande com a lei material do direito do consumidor, em razão das questões individuais do direito do consumidor serem sempre, ou sempre não, ou na grande maioria de valores que correspondem à discussão no âmbito dos juizados especiais. Fiquem sempre atentos, a nossa legislação é dinâmica, então a gente tem que estar esperto a esses projetos de lei para não ser pego de surpresa lá no futuro, tá bom? Essa é a minha dica de hoje. Obrigada pela participação de vocês no Canal Direito com Elas e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!